A fé do povo goiano se expressa de norte a sul do estado e a PUC-TV leva até sua casa as principais festas da nossa religiosidade. Fogaréu, Semana Santa em Caldas Novas, Cavalhadas de Pirenópolis, Romaria de Trindade, Romaria Mucém, Congadas de Catalão. Projeto Goiás e Tradição, aqui na PUC-TV. Apoio Goiás, Estado Inovador. Apoio Goiás.